E teve outro acidente em Londrina, esse acidente que a gente colocou agora foi no Jardim Califórnia E agora foi um acidente envolvendo um carro e moto na área central, uma mulher ferida Socorristas do SEAT aqui próximo ao viaduto da JK Um acidente envolvendo um táxi e um Ford Pesta Dona Maria José Dias, Sanzovo, 85 anos atendida Preocupação pela idade ainda, Martins? Exatamente, a mesma informou que estava de cinto de segurança Foi uma colisão razoavelmente leve, não teve muito dano Mas porém ela refere a um áudio de região do pescoço, região do músculo do trapézio E tem um edema aí, considerável região frontal O deputado é que ela está vindo para o hospital para fazer outros exames até mais complicados Exatamente, ela tem um problema de coração Está vindo para um laboratório colocar um equipamento e um holter Ela bateu a cabeça e não tem algum edema? Eu tenho batido a cabeça no banco Mas tem um edema aí, mas nada que preocupe Os sinais vitais e tudo estáveis Menos, a batida não foi tão forte Só uma correção, foi uma colisão entre dois carros e não automoto Como informei no início da matéria